Vou fazer um filme agora para o YouTube com Adenilson e Gilson E o copiloto aqui, se falta um motorista, tem o Jailton do TAC em Poço da Mata É um pneu de estéril, né? É um pneu de estéril aqui Diretamente de São Paulo para Poço da Mata e Teixeira de Freitas Adenilson, o que você tem declarado a viagem daqui para lá? Rapaz, espero que seja boa, né? Porque consertou a ponte lá de Carlos Chagas Então está uma adiantada boa na viagem Atrasa um pouco na saída aqui porque o trânsito está meio pesado Mas a gente tira na estrada a diferença aí Com fé em Deus, está aqui para lá agora adianta bastante A gente não passa pelo rio, o viagem do rio é muito ruim É, adianta bastante Livra daqueles pedágios caros que tem na Dutra, né? É, mas aqui está tranquilo Então vamos agora mostrar um pouco aqui da Rangel Pestana Está Gilson ali no comando Até o Carci ainda Aqui é Rangel Pestana Ah é? Rangel Pestana aqui, ó Vou mostrar aqui o movimento aqui da Rangel Pestana Amanhã nós vamos almoçar já É, eu vim em Teixeira de Feita, moça Poço da Mata Poço da Mata não tem restaurante não É uma cidade que não tem um restaurante Poço da Mata tem, dos bons, viu? Nunca vi não, depois você vai me mostrar Tem restaurante lá dos bons, né? Como é que é o nosso Poço da Mata? Aonde lá? Não tem jeito não Poço da Mata tem restaurante dos bons, viu? Tem o Fulcão de Lenha Ah é? Tem um Cantinho Verde Tem bastante restaurante lá em Poço da Mata Vocês tem que ir lá conhecer, viu? Ah, então é falta de conhecimento Vocês estão mal informados sobre o restaurante em Poço da Mata, tá? É falta de conhecimento nosso, então Olha aí, eu nunca vi Olha aí, fala Gilson O que você está achando da movimentação agora desse período de Natal? Rapaz, muita gente nessa rua 25 de Março, nesses cantos aí Tem gente igual a formiga aqui em São Paulo Corre assim, é formigueiro humano É formigueiro humano Não dá nem pra viajar nessa época agora que a pessoa viaja com medo Então vamos lá mais uma vez, vamos mostrar aqui a Rangel Pestana Deu na lona já, olá Ô Jair Oi E qual a estimativa da viagem aí? Ô Paz, o percurso de viagem nosso aqui, com fé em Deus, é 19 horas de viagem pra Poço da Mata, tá? É Teixeira de Frenta, 20 horas de viagem Muito bem Olha, passou a loja dos violão ali, ó Muito bem É, Denis Paz não está dirigindo Por que que você comprou uma lâmpada paraguaia pra dar pro nosso amigo, a Denis, não sei Paraguai Fazendo merece uma coisa melhor, mas é a minha condição foi dar só aquela lâmpadazinha pra ele Eu fico muito agradecido de você ter levado seu amigão aqui, entendeu? Pois é, você merece uma... E essa vez você me deu uma coisa boa, da outra vez você me deu um negócio com uma dor de barriga Tá bom, mas aquele que deu até boa Mas essa vez você cooperou Pois é, caso você comeu a bananinha demais, você com usura de Jesus comia as bananinhas tudo e você pegou As bananinhas, essa vez eu estava comendo torta, você mandou eu calmar Pois é Paz as Arangel pensando que pra sair dela não é fácil não, viu Ficou o meu amigo Fábio pra trás, ficou o pastor, o Zaqueu, todo mundo pra trás Mas você acha que tá tudo correto aí, né? Tá tudo correto Quando tá melhor que faltou um pouco de passageiro pra carga aí completa, mas tá bom assim mesmo Tá bom demais, tá do jeito que Deus quer É, tá beleza Vamos mostrar aqui mais um pouco o movimento Você também, mas você não vai aparecer, né? Não, moço, mas aqui tá aí o dia Hã? Tá aí o dia Ah Meu amigo Jail tá aí aparecer aí Tá aí o dia também aparecer no Youtube Dá Danilson Dá Danilson Se não vira aqui de cabeça pra baixo aqui, ó Dá Danilson aí pra filmar você também Não, mas não vira de cabeça pra baixo Pronto Aí eu acho que ficou isso, se não ficou tá a voz minha aqui E aí Jailson Oi Pois é rapaz Tá aqui ó Carrão arrumado aí ó Isso é o LD Da Sublime É o Sonho de Rios da Sublime Essa empresa tá com o carro arrumado, viu Os funcionários da Dos funcionários da Sublime O O Senhor Gilson O Senhor Gilson Tá ganhando muito dinheiro O itinerário A diária dele tá com 450 reais Pra vir de guia que ele não dirige quase Pois é A função tem que entrar em São Paulo e sair Tá precisando aumentar mais então Tem que aumentar mais R$450 Então Então Ó Tem um somzinho bom ali ó Sim Nesse carro tá faltando um som né Não tem um som aqui Muito bom Porque agora O que é que você me fala sobre o Space Fox que é um carro muito ruim e você tá temo Não O Space Fox é um carro tão bom que ele já tá praticamente vendido pra janeiro Janeiro como eu lembro É Janeiro Janeiro o cara vai comprar ele Vendido pra janeiro 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 é um carro Não eu não concordo com isso não Acho que o Space Fox é um carro de rico entendeu Carro bom É espaçoso Tem muito bagageiro É Carro muito bom Tem pra carregar gato Mas aquele do meu amigo Jairu tá rateando Tá vendido Os 48 mil conto tá vendido Carro 2011 48 mil quilômetros rodados E tá barato Porque só uma praga de táxi vale 20 É Vamos mostrar aqui só mais uma vez Aqui é Celso Garcia É Celso Garcia Não tem nem um ponto de ônibus aqui pra nós vamos mostrar O que que você acha do carro daquele classique da Chevrolet Um carro muito bom Rapaz aquele carro é o seguinte O cara que compra ele O cara que compra um classique daquele Ele compra uma vez só É Você não vende mais nunca É bom demais Ele tem duas alegrias Um no dia que compra Um no dia consegue vender Um no dia que compra Agora vamos Só mostrar aqui mais uma vez aqui ó Arranjamos Essa aqui é Celso Garcia Segura essa montagem aí até chegar a Fernando Dias aí Eu agradeço muito Não tem jeito não Olha o ponto de ônibus aí como é que tá ó É tudo baiano Assim que são os autaques aí hein A maior parte é baiana aí Essa aqui é a igreja de 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 Macedo É Ela não Ela já passou Já passou É a igreja de Macedo É a igreja de Macedo É a igreja de Macedo Belenzinho aqui ó Ô Júlio tá construindo essa aqui pô Olha a igreja de Macedo aí que tá fazendo Essa aí né A igreja de Macedo aqui em construção é Da Record A igreja da Record lá ó Vou mostrar pouco mas dá pra ver alguma coisa Moca Vila Prudente Ipiranga Então aqui nós estamos mostrando Celso Garcia aqui ó Já próximo a mais final pra sair na Fernão Dias Saindo adulto e depois da adulto Fernão Dias Ó Ó Ó o farol Ó o farol Ó É E aquele carro que foi todo amassado Foi o que que deu re Bateu no ponto É aquele ali foi amassado de grossura mesmo Mal motorista só viu com carro amassado O trânsito hoje aqui tá bom Então vamos encerrando por aqui ó Marginal de ET, Vila Maria Vamos encerrando essa filmagem por aqui Vou mostrar mais uma vez aqui ó Com fé em Deus Esperando que nós façamos uma boa viagem E eu pretendo retornar aqui só em janeiro Se Deus quiser Então vamos encerrando essa filmagem aqui E agora? Gilson Neres E Adenilson Adenilson E Jair do Táxis aqui fazendo a filmagem Deixa eu fazer minha última entrevista aí ó Diretamente pro Youtube Fala Gilson O que que você tem que declarar? Eu vou fazer minha última Como você tem um relacionamento Uma amizade muito grande com a Adenilson Você fala com ele pra dirigir um pouco mais Que ele tá me explorando Tá bom nisso Dessa vez agora você Conduz o carro mais um pouco a mais tá? Mas Ele vai até no Pururuca Do Pururuca você levanta até Belo Horizonte tá? Eu tenho direito de resposta né? Tem O senhor Gilson Neres Ele só dirige daqui e tá no Pururuca Do Pururuca você levanta até Belo Horizonte né? Aí eu não aguento uma vida dessa não Ele ganha nem tanto que ele É rapaz aí ele tem que dirigir mais mesmo Fica difícil tu fica Eu dirijo só de uma passageira aí Só de uma Fica complicado porque a gente dirige sozinho a noite toda Ele vai dirigir cem quilombros só né? É Aí a noite É ele tem que dirigir mesmo Então tá jóia Vamos aqui Terminar a filmagem por aqui Tu tá jóia Tem que dirigir mesmo Tem que dirigir A porra aí Vai arrancar meu couro né? É É É Pronto Eu já Eu tô na figura Tinha que dirigir mesmo Ó Belém Tinha que dirigir mesmo Pronto Tem mais uma coisa a declarar que vai encerrar a filmagem Direto de São Paulo Após da Mata Depois do Youtube Tem mais nada a declarar não Pensei que a minha escala ia ser reposição Então dá um tchauzinho aí os dois Um tchauzinho aí Até mais Até mais Até